Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, um programa sobre histórias e relatos de mistérios, experiências sobrenaturais, esquisitices e tudo o que acontece neste em outros mundos. Eu sou Ira Croft e neste programa temos histórias de ouvinte e temos também histórias de convidadas. Estamos aqui no R1 Space com o grupo R1 no World Trade Center em uma parceria para produzir esses conteúdos para você que gosta de passar medo. E para você que gostou da participação dela, que já veio aqui em outro programa, mais uma vez como nossa convidada, Isabela. Tudo bem, Isabela? Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui de novo, gente. Como é que vocês estão? Olá, ouvintes! Ai, que bom, gostei da sua animação. Será que vamos sair desses programas felizes ou com medo? Eu acho que com medo. Da última vez a gente saiu meio apavorada, né? Com medo de dormir à noite sozinha, inclusive, né? Medo de dormir à noite. E este medo paira, paira, gente. Como que você está, Isabela? Eu estou ótima, amiga. Estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. Ai, que demais. Obrigada, seja bem-vinda. Espero que você se sinta à vontade. Espero que nossos espectadores também se sintam à vontade. Aproveite para pegar a sua água, afagar o gato, né? Porque aqui já sabe como que é, né? Eu vou começar, então, com a primeira história, tá, Isabela? Vamos ver o que os nossos ouvintes enviaram para a gente para esse programa. Olá, meu nome é Amanda e moro na cidade de Botucatu, interior de São Paulo. Olá, Amanda, tudo bem? E para quem não conhece, Botucatu é a cidade do Saci. É a cidade onde tem fazenda de Saci. Se você não sabia disso, corre lá no feed do Mundo Freak, procura lá pelo programa, pelo MFC, que a gente fala sobre Saci e a cidade de Botucatu para você conhecer essa história. Muito louca também, viu, Isabela? Mas vamos ao relato da Amanda, que não é sobre Saci. Mas se ela tiver sobre Saci, pode mandar para a gente também. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha uns oito anos. Nessa época, todo domingo, eu ficava assistindo TV à noite, quando meu pai ia tomar banho. Como eu ficava bastante tempo sozinha assistindo, ele me deixava para distrair. Eu ficava assistindo, olhando a janela, bem coisa de criança de oito anos curiosa. Neste dia em específico, quando eu puxei a cortina para olhar lá fora no quintal, eu percebi algo estranho. Não parecia bem uma pessoa, mas eu também não sei identificar logo de primeiro o que foi que eu vi. Mas eu sei que tinha algo estranho lá fora e estava olhando para mim. Cocei os olhos, olhei de novo e vi, nitidamente, era um alienígena. E hoje, eu sei que era um Grey. Tenso, hein? Muito tenso. Na hora, eu gelei. Eu fiquei apavorada. Como assim um Grey no meu quintal? O que era aquilo? Não sei quanto tempo fiquei ali parada, congelada. Eu não conseguia tirar os olhos dele e nem ele de mim. Eu não sei se foram alguns segundos, ou se foram minutos, ou quanto tempo foi. Eu perdi a noção. Sabe quando você se assusta e sente o seu corpo ficar gelado? Foi assim. Foi bizarro. Eu fiquei parada na janela. Eu estava bem no cantinho da janela. Quando eu, então, eu puxei de novo a cortina para olhar e ficamos frente a frente. Ele estava na minha frente, perto da janela. Eu olhando para ele e ele olhando para mim. Ele era... Ele parecia da minha altura. No caso, a altura de uma criança. Com os olhos bem grandes. E que emitia um pouquinho de luz. Eu não estou dizendo que eu fui abduzida. Eu não senti nada. Ele não veio para cima de mim. Ele não me pegou. Ou talvez o trauma tenha sido tanto que eu esqueci o que aconteceu. Após vê-lo, lembro de ter desligado a TV e apagado a luz. Com muito medo. Eu fiquei num breu dentro da sala. Mas eu não me lembro de ter saído da sala. Eu lembro de ter desligado tudo. Ficado parada com medo. Mas eu não me lembro de ter saído. Mesmo assim, até ir ok. Tudo bem. Até ir ok. É, tudo bem. Tudo bem ter visto um grey. Ok. É, tudo bem. No outro dia, já na minha cama. Meu pai me acorda todo preocupado. Falando que tinha que me contar algo. Falei, eu também. E eu disse, eu acho que eu vi um ET. Incrivelmente, na hora, ele acreditou em mim. E aí, o que ele queria me mostrar é que o meu coelhinho de estimação estava morto no quintal. Simplesmente, o coelho estava rasgado com uma parte dele na escada e a outra na garagem, que eram lados opostos. Minha mãe, até hoje, diz que foi um gato. Olha aí, as pessoas dizem que foi um gato. Mas é impossível. Como que o gato ia rasgar um coelho no meio, dividir, deixar um pedaço de um lado, um pedaço do outro. E o coelho só ficava dentro da gaiola, que era num banheiro da edícula. Não era um coelho que ficava solto no quintal. E acredito que, se tivesse sido um gato mesmo, meus pais teriam ouvido algum tipo de barulho. Até porque tinha sangue por todo o quintal. E, provavelmente, o gato teria comido partes do coelho. Coisa que não aconteceu. E quem já ouviu um coelho brigando sabe que o barulho é alto. Gente, eu tenho dois coelhos em casa. E eles fazem barulho mesmo, principalmente. E o coelho sabe se defender. O coelho corre pra caramba quando eles se sentem atacados, se sentem ameaçados. A primeira coisa que o coelhinho faz é sair correndo, né? E gato também. Gato faz muito barulho. Tem gente que dá risada dessa história. Acha que eu sonhei, que eu inventei. Mas foi real. Eu não tenho por que mentir sobre algo que todo mundo vai me achar doida. Eu morro de medo de extraterrestre. E olha que hoje tenho 30 anos. Que história, hein? Que história. E eu vou contar uma coisa pra você, amiga. Eu também morro de medo de extraterrestre. É assim, espírito pra mim, demônio. Demônio, ok. Tá tudo bem. Manda três, entendeu? Mas extraterrestre é uma coisa que eu sou muito, 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 muito ressabiada. Porque vai fazer o quê, né? Mas demônio tudo bem, né? Não, porque o demônio, você faz o banimento, entendeu? Você resolve ali com uma água, bem, com uma oração. O demônio tem resolução. O extraterrestre não tem. Por quê, né? Só pegar a cruz. Não é um crucifixo, né? Pra quem é cristão, vai pegar um crucifixo. E aí, o extraterrestre, tá? No meu planeta não tem, e aí? Aí, você pega um pentagrama. Não, proteção. Vou encher de pentagrama a minha casa. Aí, o ET olha. Não, na minha terra também não tem. Isso daí não me atinge. O que a gente faz, né? É, é muito. Olha, Amanda. Eu super acredito em você. E eu tô sentindo medo aqui com você. E pelos meus coelhos também, então... Ai, que triste. Amanda, sinto muito pelo seu coelho. Achei sensacional o seu pai te apoiar nessa, né? Mas antes da gente continuar com os nossos comentários... Olha, eu já vou deixar muito claro aqui. Sem polêmicas, tá? Não foi combinado nada. Eu ouvi a Isabela. Eu falei, Isabela, vai ter a gravação do programa. Tal dia, tal lugar, tal hora. Venha. Traga suas histórias. A gente vai ler e você vai contar a sua também. Então, antes da gente continuar comentando sobre o Grey, da Amanda... Obrigada, Amanda. Eu quero ouvir a sua história, Isabela. Porque agora eu tô com muito medo. Por incrível que pareça, Eu sou uma pessoa que eu acredito muito nas coisas, né? Eu tenho a minha espiritualidade. Eu acredito em muitas possibilidades de mundos, de várias coisas, né? Mas se tem uma coisa realmente que me deixa com o pé atrás... É essa história de extraterrestre. E aí, acontece que... Gente, vocês vão ouvir muitas histórias que o meu marido vai estar envolvido. Porque a gente fica junto quase 24 horas por dia, tá? Então... Pera, ele não é um Grey, né? Não. Será? Eu não sei. Depois do último programa, eles estão todos aqui. Ai, Isabela do céu. Talvez ele seja, Ira. Mas o Marcelo, ele morava em um apartamento onde o quarto dele tinha um espaço, né? No prédio que era pra passagem de ar, certo? E nós sempre gostamos muito de assistir filmes à noite. A gente adora, principalmente entrevista com vampiro, tá, gente? É o nosso favorito. Então, toda noite a gente ia assistir um filminho antes de dormir. E nessa noite não foi diferente, né? A gente ia assistir um filme, comer uma comidinha gostosa, deitamos na cama para dormir. E o Marcelo, ele fica até mais tarde acordado. Então, ele estava ali no celular e eu fui dormir tranquilamente. Peguei minhas coisinhas, deitei do lado dele e apaguei. E nessa noite, eu tive de novo uma sensação extracorpórea. Mas, só pra deixar claro, é muito diferente de uma sensação, por exemplo, dos meus guias ou dos espíritos que eu trabalho na minha casa. Não era uma sensação daqueles que eu conheço. Mas era uma sensação extracorpórea. Estranha, tava uma vibe estranha. Sabe quando você tem a sensação de... Você sabe que o seu corpo está naquela posição deitado, mas a sua consciência está ligada e você sabe que você tá deitada, mas você sabe que você não está acordada? Era mais ou menos essa a sensação com uma percepção das energias que estavam à volta. E desse meu lado tinha uma parede, né? Eu senti que tinha um ser do outro lado da parede. Caraca! E eu estava deitada, né? Assim, nessa posição que eu tô aqui assim pra você, ouvinte. E eu senti a mão desse ser, uma mão muito comprida. Era como se fosse um braço super comprido. Com que tinha só três dedos, né? Nessa mão. Eu me lembro de ter visto ele espiritualmente. Espiritualmente, vou usar essa palavra, né? Se é que era espiritualmente ou não. O que que era, né? É difícil, né? Identificar, né? Sim. E eu lembro de ter visto a imagem dele muito magro, muito alto. Com os olhos meio avermelhados. Mas era um vermelho que eu não sei te descrever. Porque a gente não tem esse tom de vermelho aqui na Terra, eu acho. E ele não era cinza, ele era meio amarronzado. E ele tentava me tirar da cama. Mas ele não tava... Não era fisicamente, era astralmente. E ele colocava a mão dele aqui assim, na minha costela. E ele tentava me puxar pro outro lado. Ai, que pavor! Credo! Credo! Gente, eu fiquei apavorada. Daí eu sabia que eu tava acordada nesse estado espiritual. E eu via a energia do meu marido. E ele tem um corpo muito fechado, né? Então eu via aquela energia meio gelatinosa dele. Como se fosse a aura mesmo dele. E eu tentava me segurar e eu falava. Eu não vou, 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 eu não vou. E eu tentava e cada vez que eu tentava pegar ali e segurar nele. Mas parece que aquilo me puxava e com muita insistência, de repente aquilo foi embora. Como se fosse um... Soltou assim? Soltou. E aí eu senti aquela presença indo embora. E aí eu ainda fiquei muito tempo naquele estado de medo de não conseguir acordar. Sabe quando você quer acordar e você não consegue sair daquele estado? Eu fiquei tentando acordar. E quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi falar. Marcelo, acorda! Eu acabei de ver um ET. Tinha um Grey. Tinha um Grey aqui. E eu falando pra ele, falando. Não, amor, tinha? Olha, aconteceu isso, 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 isso. E aí ele falou assim. Ai, Bela. Nossa. Eles estão todos aqui. Eles estão todos aqui. Ai, que medo, que medo. Olha, pra quem assistiu outro programa com a Isabela e lembra disso. Eles estão todos aqui. Aí depois acontece o negócio desse com o ET. É, minha filha. Meu, que pavoroso. Pavoroso mesmo. E a minha irmã Natália, ela é uma pessoa que... A gente assistiu o filme Os Sinais juntos, sabe? Logo que lançou o filme. Juro pra você, a gente, depois que a gente assistiu aquele filme, a gente saiu espalhando um copo de água pela casa inteira. A minha mãe não aguentava mais a gente, entendeu? Então assim... Vocês foram muito traumatizadas. Muito, muito. Então eu tenho real, gente, genuíno medo de ET. E tipo assim, aquilo ali foi muito traumático pra mim. Ver aquela criatura... Do seu lado, no seu quarto. É, gente. Aconteceu comigo e eu posso dizer, gente, eu super acredito em histórias de extraterrestre. E você sentia as garras dele te puxando, pegando? Era como se fossem dedos, assim. Não era necessariamente uma garra, mas era uma sensação daquilo estar te puxando com aquela mãozinha, assim, sabe? Pro outro lado. E aí, assim... É, sabe? Imagina uns dedinhos, assim, te tocando. Que dito! Foi apavorante. Nossa, você falou que tinha ficado uma marca em você. E aí... Foi dessa situação? Foi, foi dessa situação. E aí, eu fui, né? Com o meu marido. E aí, a gente ali discutindo, comentando sobre isso. Eu fui pegar uma blusa dele pra vestir. E aí, quando eu tirei o meu pijama, ele viu que fitinha uma marca aqui, assim, na minha costela. A gente tava te puxando. Ai, que horror. E aí? E pra você falar pra... Então, eu super entendo ela falar que ela ficou com medo das pessoas chamarem ela de doida? Porque, gente... Claro que vão chamar de doida. Não tem como explicar isso pros outros, né? Nem precisa muito, já chamam a gente de doida? Qualquer coisa chama a gente de doida? A gente é bruxa, né? É. Nossa, que... E assim, e o seu marido também acreditou no que aconteceu com você e tal? É, não. Ele super me apoia, então... Claro, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Na verdade, eu acho que ele sabe de mais coisa do que eu. Sim, porque ele falou. Eu jamais vou esquecer, eles estão todos aqui, eles sabem, Isabela. Aí, a gente acha que tá mexendo com o espírito, não é ET lá. Meu Deus. Que pavoroso. Você tem alguma proteção na sua casa contra ET? Olha, não, mas eu acho que eu deveria, né? O que que poderia ser, né? Tá, e uma ótima pergunta, gente. Você, ouvinte, que sabe algum tipo de proteção contra extraterrestre, por favor, entre em contato com a ira, porque eu também quero saber. Por favor, é verdade. Nos passem isso. Nunca pensei sobre isso, porque a gente tem proteção contra várias coisas. Eu mesmo boto proteção contra várias coisas. O choque de Egregor é isso, né? É que nem aquela situação do filme A Múmia lá, com o cara com o crucifixo e várias coisas. É isso? Sim. Mas aí, chega um ET, o que que eu vou dizer pra ele? Eu aposto no copo d'água, por conta do filme Os Sinais. Ó, Shai Amala deu o sinal aí, deu a letra. É, não sei. Mas, pessoa que doida, né? Alguém vê de longe você jogando água, assim, ó. Na dúvida, gente, tentem, né? Porque vai que funciona, né? Nossa, é verdade. Então, ó, pedido aí da Isabela, pra você que tá nos assistindo, também quero saber. O que que a gente faz na nossa casa de proteção contra um ET? O que que pode ser, né? Sim. Bom, não tinha pensado nisso. E a Amanda, que mandou história, olha só, meu, foi muita coincidência, gente, Isabela, foi muita coincidência. As histórias são selecionadas, são feitas pela Jay, a Jay manda pra mim, eu trago aqui pra ler. E eu tô trazendo convidados, não só para lerem, mas para contar suas histórias freestyle. Convidados que têm histórias assim. E aí, Isabela chegou aqui, perguntei, gente, qual história que você tem e tal? Ela me contou, me falou, tem essa aqui. Aí eu, guarde essa. Guarde essa. Se tivesse sido combinado, acho que não tinha sido tão perfeito, né? Porque casou, assim, muito certinho, gente, realmente não foi combinado, viu? Não foi. Esse foi um programa sobre Grey. Eu não tenho nenhuma história dessa, infelizmente, ou felizmente, eu não sei. Não tenho nenhuma história. Da outra vez que você contou do sono, eu até tenho de paralisia do sono, tá? Mas eu nunca sonhei nada, nunca tive nenhuma experiência, assim, que eu considere que possa ser extraterrestre. Sei de algumas pessoas, assim, sei de algumas pessoas próximas a mim, mas eu não, né? Eu não sei o que eu faria, não. Faço ideia. Não sei se eu ia lembrar da água. Apesar de lembrar bem do filme do Shyamala, mas eu não sei se eu ia lembrar da água ou o que eu poderia fazer. E aqui da Amanda, eu tô aqui pensando. Eu tô muito triste pelo coelhinho ainda dela. É, então. Tadinho, né? Sim. Macabro. Muito. E não tem como dizer que foi um gato. Será que poderia ter sido também um chupa-cabras? Mas, de qualquer forma, ainda assim, é um... É um bicho que não sei se dá pra dizer que é terrestre. Né? É. Mas o chupa-cabras, eu me lembro quando era criança, que se falava muito sobre o chupa-cabras. É... E... Qualquer coisa, assim, né? Só do interior, né? Interior, eu morei... Não sou de uma vida rural, moro na cidade, mas conhecia muita gente com vida rural. E várias histórias de animais que apareciam com certos hematomas, machucados, que eram estranhos. Não pareciam ser feitos de animais da mesma região. E aí, tudo virava do chupa-cabra. Mas eu não sei. Eu nunca estudei tanto, assim, a ponto do chupa-cabra pra saber... Se eu saberia identificar. Sabe? O que é um rei, um chupa-cabra. Eu não sei se eu saberia identificar. O chupa-cabra, ele tem um... Né? Pelas pessoas que viram, tiveram experiência, ele tem um bico, né? Estranho, né? Um negócio, assim. Talvez, se eu visse isso, eu poderia achar que é um chupa-cabra. Agora, o Grey, ele tem uma estética mais cinematográfica, mais comum, né? De como a gente imagina que seria. Aquela coisa de um ser meio monóide, com olhos grandes, né? Meio cinza, meio marronzinho. Os avistamentos em lugares diferentes. Esse da Amanda, o seu... Lá nos Estados Unidos. A gente conhece... Eu não conheço ninguém nos Estados Unidos. Só o Lucas que tá lá. Né? Como que... Por que que a pessoa iria copiar uma história? E como a Amanda falou, né? Pra que que você vai inventar uma história pra que as pessoas te zoem? Sim. Até pra mandar aqui no programa. Que já perguntaram pra gente aqui no programa. Aira, você acredita que tem gente que manda história? Manda mentira? Só pra se aparecer eu... Aparecer o quê, né? Sim, sim. Não tá ganhando nada. Pelo contrário, as pessoas ridicularizam, né? Então, assim, eu parto do princípio que aconteceu mesmo. Até porque a sua experiência... O trauma da Amanda existe. Ela não ia querer ter um trauma gratuitamente. Sim. Né? Mas se acontecesse comigo, eu não sei como eu identificaria. E o difícil também é que, por exemplo, no meu caso, né? Eu realmente fiquei com uma marca. Como se fosse um roxo na costela. Comprovação. Comprovação. Eles estão entre nós. Eles estão aqui. E você também, né? Com o seu trabalho de mediunidade, como você citou no início, você consegue sentir, né? Os guias, as falanges, né? Que você tá acostumada a trabalhar ou não, mas são próximas, né? Às vezes você não trabalha, mas você sabe. E aí, naquele momento, toda a vibe, a aura que tava no seu quarto era outra, né? Inclusive, a energia do seu marido gelatinosa. Sim. Que você tava tentando se agarrar, né? Sim. E quando a gente tá trabalhando todos os dias, né? Com os espíritos. Quando a gente tem essa vivência. A gente sabe quando é, por exemplo, o nosso Exu, nossa Pombagira. A gente sabe quando é um espírito que entrou na casa. A gente tem, mais ou menos, uma noção de como que aquela energia se comporta, entende? No ambiente. Mesmo se fosse, por exemplo, uma percepção psíquica da pessoa. A pessoa já tem o costume. A gente meio que se acostuma, né? A sentir aquilo. Mas eu nunca tinha sentido nada desse tipo. E principalmente, eu nunca tinha visto a energia do meu marido daquele jeito que eu vi. De conseguir tocar e querer ficar agarrada na energia dele pra me segurar mesmo, sabe? E assim, gente, foi apavorante, tá? Eu sei que é muito legal a gente contar assim, mas na hora, tudo que a gente sente é medo. Não tem, não tem como não sentir medo. Ele sentiu algo diferente nessa noite? Ele disse que não. Ele disse que foi uma noite, assim, tranquila. Ele foi dormir, ele ficou ali no celular um tempinho. Depois, ele desligou o celular, foi dormir. E aí, só no outro dia que eu acordei com essa história pra ele. Eu, não, aconteceu, meu Deus, meu Deus. Enquanto ele tava dormindo tranquilamente, você vivendo um filme de terror do lado, né? Tem um filme, tem uma história em quadrinho, que eu não vou me lembrar agora, que é os Cowboys versus Aliens. Não vou me lembrar de tantos detalhes. Assim, as pessoas reclamam um pouquinho do filme, mas o filme tem uma cena que ele me marcou muito e ele me deixaria com medo nessa situação que você está. Que o cara olhava pro lado e ele tinha só lembranças de ter sido abduzido, né? Ele olhava pro lado e ele via a mulher dele se mexendo. E ele não entendia, não entendia. E aí, no final do filme, mostra que ela era se mexendo, porque o ET tava fuçando dentro dos órgãos dela. Ai, que pavoroso! Gente, que horror! O filme é meio bobinho, mas essa cena me marcou pra caramba. Então, se acontecesse isso comigo, eu ia imaginar isso, sabe? Uma invasão do meu corpo. Sim. Né? Alguém tentando... Mesmo que seja astral, mesmo que seja só espiritual, mas alguém tentando... Eu não me invati de alguma forma. Sim, e muitos relatos, né? Ufológicos. Depois eu fui ver pra tentar entender um pouco o que aconteceu comigo também. E muitos relatos, mesmo que a pessoa esteja acompanhada com uma ou mais pessoas, tem muita gente que fala que as demais pessoas não se lembram, né? Ou, tipo assim, passa como se tivesse sido uma noite normal e alguém ali da sala realmente acabou sendo abduzido ou sofreu alguma coisa ou foi implantado um chip extraterrestre. Você já pensou que é horrível você ter um sinalzinho aqui, assim, da... E aí ninguém, tá todo mundo vivendo normal e só você com aquilo, só você viveu aquilo e ninguém acredita em você. É. Por isso que, coitada da Amanda, olha Amanda, eu nunca tinha contado essa história, viu, Ira? Você tá sendo a primeira. Obrigada. Além do Marcelo, que sabe dessa história do... Agora, todos os ouvintes aqui do Aconteceu Comigo. Adorei, adorei. Obrigada por contar a sua história. Obrigada, Amanda. Eu também me lembrei de uma coisa na hora que eu tava lendo a história da Amanda, que ela falou que o pai dela acreditou, tá certo? Que ele tinha visto o coelho. Mas isso é muito importante, que alguém na nossa família, alguém próximo, acredite na gente. Seja com esse tipo de situação ou com outra, né? Porque, pô, você tá assustada, você tá apavorada, você fica na dúvida se realmente aconteceu aquilo com você e as pessoas vão te chamar de doida e tal. É muito interessante que alguém tenha apoiado, achei muito legal. E lembrei também, porque recentemente eu vi o musical da Rita Lee, e na história da Rita Lee, a primeira vez que ela teve uma experiência também, de acontecer comigo, foi com o ET, ela viu. E aí, quando ela foi contar pra família dela, o pai dela acreditou nela. E isso foi um apoio muito forte pra ela, sabe? E achei interessante isso da Amanda também. É bom que seu marido te apoia nisso, até porque na casa de você já existem outras coisas sobrenaturais, né? Então, ah, terça-feira. Passou um ET aqui, terça-feira. Passou uma entidade ali, quarta-feira, lixando a unha. É que é todo mundo organizado, entendeu? Terça é dia do extraterrestre, na quarta a gente faz gira de Exu, na quinta a gente tem só a psicanálise, então a gente vai... Aqui na bagunça, né? Então, na hora que aparece uma entidade, você, opa, não é seu dia, o que que tá fazendo aqui, né? Sim, organização, no mínimo. Não conhece essa energia. Claro. Obrigada de novo, Isabela. Deixa os contatinhos pras pessoas seguirem você, conhecer seu trabalho, conhecer o que que você faz. Muito obrigada, Ira, por ter me chamado aqui novamente. E pra vocês, meninas que gostaram do meu trabalho e querem conhecer mais, eu sou psicanalista, eu trabalho com mulheres trans e cis, então caso você tenha gostado de mim, pode me procurar no arroba Isabela com Y e dois L's bruxa, tudo junto lá no Instagram. Obrigada por trazer a história do seu Grey, quase de estimação. Obrigada a você que ficou até aqui, tá? Ó, manda pra sua família, manda pros seus amigos, pergunta pras pessoas aí, meu, você tem algum tipo de proteção na sua casa contra E.T.? Você conhece alguém que tem algum tipo de proteção? Não um bunker. Primeiro que bunker é coisa de rico, né? Além de ser estadunidense, coisa de rico, porque aqui a gente não tem. Tô falando proteção, igual a gente tem crucifixo, pentagrama, a gente faz oração. O que a gente faz pra proteger a nossa casa de um E.T.? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Obrigada pela sua audiência. Obrigada, Grupo R1, World Trade Center, por abraçar esse programa para estarmos aqui nesse estúdio maravilhoso, produzindo esse conteúdo. Segue a gente, tá? E até semana que vem.